Fala mestres da minha querida Caldeia BR, tudo bem? Vamos lá? Finalmente, 20 milhões de campanha que estava previsto para mês que vem, maio, foi adiantada em basicamente uma semana, temos agora ela aqui, pra dar a porta, dia 26, 5 da manhã, já vai estar aí disponível para todo mundo. Quem vai ter comemoração é a Castoria, todo mundo que está antenado sabe que ela que vai entrar em Heads Up, o único servo que realmente é obrigatório rodar, ela faz uma diferença absurda no jogo inteiro, tanto em farm quanto em challenge quest, é o boneco ideal para você rodar por. Vamos lá, pra quem já está antenado, vamos ter o ticket de 4 estrelas, vai ter a Story Lockets também participando, tem a Balbanshee, tem a guria aqui do Lord Safer, a esposa do Lord Safer, a esposa que eu falo amante, tá? Aqui, ó, de Gaules Azuis, Mikon, e vamos ter, vou ter que escolher um dentre todos esses daqui. Já vou avisando que a Salter vai ganhar um buff, e esse buff dela vai fazer com que ela loop bem, e ela já tem um dano razoavelmente alto, o que é muito útil para um servo NP1 4 estrelas, a maioria dos servos de 4 estrelas precisam de NP2. Agora, tem um uso aqui não, tipo a Arturia Lancerauter, o Lancelot, a Arturia Salter, Galen, que recebeu o buff no NP ano passado, ajudou ele pra cacete, como ajudou. O Emy, nossa, Emy, realmente, acho que o NP2 para ele ainda é bom, o Emy, a Alter no caso, tá, que eu estou falando. Não o Emy, esse daqui precisa de NP100, o Emy não precisa de NP100. Então, assim, na minha maior combinação é o Hefesto, Salter, Hefesto esse aqui, o último aqui, tá, o último aqui, ó, o último aqui, o Hefesto, que é o último que saiu, ele é muito útil, ela no caso, e é interessantíssimo se você tiver interesse em um Pretender, o único Pretender ST do jogo, pra quem não sabe. Ela, a Salter, mas quem? A Balbanshee, Balbanshee é um 5 estrelas dispersado de 4, eu acho que vou até pegar ela, pra botar ela ali em P3, vale muito a pena, a Balbanshee também é muito monstra, Salter também é muito monstra pra um 4 estrelas, e a Wefesto, o Hércules é o Hércules, mas ele é antiguinho, tu pode tirar de Spook, agora Hefesto é novo, ele também pode expulcar, mas ele é novo. A Nyauter também é boa pra cacete, é um Berserker com 2 Buster, 2 Quick, ela com a Sky de Huller faz um estrago, Nittokris é muito bom pra time multicore, pra quando você for farmar, ela tem 120 de barra, excelentíssima, ela recebeu recentemente o buff no NP, pra Novato ela é muito útil, a Nittokris, muito útil, ela sai de 0% pra 120, de barra, incrível. Mas quem aqui que eu posso recomendar? Barra Guest, se você quiser, seria bom pegar ela NP2, pra cima, não acho que NP3, porque ela realmente tem um dano bem baixo no NP, mas a mecânica dela de remover buff, de encher barra por turno, quanto mais hit, sei lá, quanto mais hit ela dá, é interessantíssima, ainda mais se você tiver com Merlin, combo é incrível, Gard of Avalon destacado, junto com esse efeito dela, é escroto, então ela é um excelente boneco, o Kiron também, ele é mais suporte, mas o Kiron tem buff no NP, que bate forte também. Então, esses daí são as minhas grandes recomendações para você, tendo como alvo primário, Hephaestum, ela aqui, o Hephaestum, o último, pretende ST, Salter e Balbanshee, esses três aí, pra mim, são os pilares dos servos que estão aqui listados, beleza? Vamos ter também um ticket para a CE 4 estrelas, que é fixa, todas as CEs aqui podem te expulcar, para o Novato, a melhor é a Imaginary Elements, que ela dá 60 de barra em MLB da 75, inicialmente usa muito CE de barra, ajuda demais, essa daqui é a mesma coisa, tá, da Sakura lá, Sakura Leido, tem muito o que falar, na verdade não é igual não, deixa eu ver aqui, a Sakura, ela é focada tanto em HP, quanto em ataque, enquanto a Ilha Leido, ela é focada só em ataque, então a Ilha Leido é melhor, tá? Pega a Ilha Leido, que é jogo. O restante aí é a escolha de vocês. Vamos ter também as Craft Essences de cada Lost Belts, as Craft Essences assinaturas dos Lost Belts, quando você termina, você ganha uma CEA, então, pode pegar mais uma cópia, caso queira botar MLB no futuro, não recomendo, mas enfim. Vamos ter aqui 30 Centos Quartz de recompensa por uma campanha que vai ter nas redes sociais a partir do dia 26, uma hora da manhã do dia 26 já vai estar acontecendo, então a gente vai ter que bater 50 mil reações, somado, né, Facebook e Twitter, somado os dois, se bater 50, eles vão dar 30 Centos Quartz, o que dá 11 rolls pra gente. Então, entra no Twitter, entra no Facebook, deixa o like, compartilha, comenta aqui, isso tudo conta como reação. E a campanha vai ir do dia 25 até o dia 30. Lembrando que a gente só vai receber isso aqui dia 31, 21 horas, então, uma hora da manhã do dia 31, que a gente vai receber os SQs para a gente ir juntando pra algum servo, beleza? Vamos ter login especial e login acumulativo, vamos ter mais 10, mais 11 rolls, perdão, 10 tickets, 11 rolls até o momento, 22 rolls que eles estão dando aí para a gente. Isso aqui é o login consecutivo, você não pode quebrar a sequência, tá? Então tem que ir até o sétimo dia. E o cumulativo que aqui você vai acumulando desde que esteja dentro do prazo. Vai dar law, haripisme, full. E vamos ter aqui missões limitadas que são bem bestas, tipo avançar na história principal. É isso, avança na história principal. Sete vezes. Quem tiver com a história concluída, isso aqui já vai estar concluído para você, as missões. Então é só entrar e pegar. Aqui vai dar um roll, aqui mais dois rolls, aqui três rolls, quatro rolls. Até o momento, quatro, mais 22, 26 rolls para a gente. Vamos ter um sistema de maçã azul. Basicamente, a gente vai pegar esse potinho aqui e vai usar um dele e 40p para criar uma maçã azul. Isso aqui é ótimo para quando você não está com tempo para jogar, está muito ocupado, estudando, trabalhando. Você simplesmente, logo no jogo, transforma isso aqui em maçã azul. Você recebe, você usa um desse e 40 de AP. e pronto, tem uma maçã azul que equivale a uma maçã dourada. E aí, você consegue fazer com que aquele AP não seja desperdiçado. Você, por exemplo, acordou 8 da manhã, 7 da manhã, pegou, fez a maçã, foi trabalhar. E no final do dia, você volta e está com a AP cheia. Aí você usa o AP cheio e depois usa a maçã para avançar no evento que você não conseguiu jogar de manhã. É um exemplo, só um exemplo. Você pode fazer isso só para, por exemplo, não está atando no evento, está com o Dead Week, vou ir colocando maçã aqui, vou guardar essas maçãs para a roleta, por exemplo, uma maçã azul. Então, é muito bom. Você recebe esse potinho aqui, completando o modo história. Então, vai ser retroativo caso você tenha a história completada. Se não me engano, é mais de mil, 1.300 folhinhas que você vai receber. Se você tiver com a história em dia, está explicando aqui como é que faz. E logue entre o dia 26 e o dia 2 para receber 3 folhinhas, tá? 3 sementinhas. Vamos ter o dobro de chance de super e great sucesso para CE e servo. Isso é muito bom. Podia ser 3, né? Vamos ter aqui todas as missões de farmar XP e o Trainer Grounds, que são os itens dos servos, das classes, liberado. Então, todas as classes vão estar liberadas durante a campanha. Vamos ter aqui o Interlude do Percival, que não vai dar buff para ele, podia, né? Podia dar buff para o NP, mas ele já é excelente. 2 SKs, ok? Não dá para fazer um roll. Então, eu mantei aí 26 rolls. E só ele ganhou, só ele ganhou, é, só ele ganhou. Interlude. Essa CE aqui é antiga. Eu acho que foi em 2022 ou 2023 que veio. Mas eu entro aí na loja de Haripism, que vai aumentar aí o Myst Code XP e o QP, tá? Não recomendo muito. Eu tenho ela, só comprei porque eu estava com excesso de Mana Prism. Não é muito útil. É complicado você usar esse daqui. Seria bom se fosse 5% de MC, né? Myst Code, a roupinha. Mais 5% de Bonds, mas não. É QP. E é complicado. Complicado é porque, quer dizer, não, tu pega a QP de roleta e de X-Wise, raids, no caso. E tá dando pouca raids, então tu vai usar mais em roleta. E roleta tu vai querer usar sed de drop da roleta, porque os QPs vêm da roleta, não do farm em si. Então, uma CE aqui só vai precisar isso aqui para formar QP, caso você esteja muito pobre e não tem roleta ativa. Aí tu vai ter que ir lá no Caldeia Gates, né? Na Caldeia Gates para farmar a porta. Tirando isso, é só a sua utilidade, mano. Não é tão útil, infelizmente. Sendo que Bonds tem mais valor. É, vai mais para novata essa série. Mas, enfim, vamos lá. Espírito Andrés Wardrobe. No caso, a skin da Jouter vai estar aqui entrando para vocês na loja da Miss Crane. É gratuita se você tiver terminado o Shinjuku, tá? Terminou o Shinjuku, que é basicamente lá onde tem Shimosa, Salen. E você vai conseguir pegar de graça, tá? Mas antes disso, você tem que pagar 5 Harry Prism. Se você não concluir o Shinjuku, tem que pagar 5 Harry Prism. Temos aqui o NP da Jouter, que não tem Animation Update. A Jouter vai entrar em Hits Up, ela tá no banner dessa campanha, que vai vir dia 27 ou dia 28, não lembro. Mas é mais aquilo. A Jouter, ela não tem Animation Update ainda no NA, porque o NA tá com a Unity 2018. A gente vai receber a Unity 2020. Eu acho que agora ou depois... Eles vão avisar, tá perto, tá próximo. Então, eles não conseguem trazer algo que foi construído na Unity 2020 para a Unity 2018. Não tem como, eles teriam que trabalhar desde o zero. Isso nem faz sentido nenhum, né? A gente tá próximo de receber a Unity 2020. Então, eu acredito que eles vão trazer de volta a Jouter no Thanksgiving desse ano, lá em novembro. E já passou bastante tempo desde então. Lá já vai estar com o início de 2020. Eles não vão ter nenhum problema de portar as Animations Update das Genes para a gente aqui no NA. É o que eu chuto. Pode não acontecer, mas é o meu chute. O NA já tá alinhado, estava, né? Alinhado com as Animations Update até eles lançarem as Genes esse ano. No inventário do Second Archive vai ser expandido. No caso, o inventário reserva, né? O Second Archive. Então, você vai ter que comprar por 50 mana prism para ir aumentando, tá? O máximo agora saiu de 900 para 1000. Muito bom. O máximo de seguidores agora foi para 10, antes era 5. E agora o tutorial, para quem for começar o jogo, vai ter mais servos na pool. Eles fizeram uma reseleção. Tá aí, ó. E é isso. Vamos ter aqui o Hates Up da Artur, a Caster, Judo, Cabal, Banshee, Bagheco e Percival. Então, assim, se você... Levando quanto o ticket, eu recomendo você primeiro rodar aqui, se você for rodando a Caster, para ver se você tira a Balbanshee, caso você queira a Balbanshee. Também. Ela é um 5 estrelas disfarçado de 4. Já falei isso aqui muitas vezes. Ela é muito boa. Então, a Caster é um boneco que vai estar às vezes 3, 5 e 4 estrelas junto. Infelizmente, são 3. Podia ser só 2, né? Ou só 1. Não vai ter rotação, infelizmente. Tá. Agora, temos aí mais um banner, que é o banner da Jouter, principalmente, né? A principal daqui, com vários servos, com as suas datas respectivas. A Jouter é o segundo banner. Primeiro, a Miss Crane. Aí tem aqui a Yanguifei, que é a Awal. Temos a Shuten Doji, a CMR. Temos aqui a Jack the Moley, Cleopatra. Então, se você tem interesse, esse é o momento de rodar por tais servos ilimitados, caso você queira. Lembrando que a Cleopatra aqui é a pior de todas. Infelizmente, ela é muito ruim. De todas aqui, são melhores que ela. Até a Yanguifei, que precisa de NP2 por ser Foraniter e bater neutro. Ela é melhor. É complicadíssima a situação da Cleopatra. Mas, enfim. Essas são as notícias de hoje, tá bom, pessoas? Infelizmente, Jouter vai receber o seu animation updates. Só depois da Unice 2020 chegar no NA, tá? Beijo na bunda, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Feito com o apoio de Júlio Pacini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Belt 6 dublado. Link na descrição.